Bom dia, hoje é 30 de junho, vamos anotar a nossa pauta, tá bem? A pauta será correção das páginas 36 e 37 da tarefa da apostila, complemento nominal 26 a 29 do CA, oração subordinada substantiva completiva nominal de 30 a 34 do CA e tarefa 38 a 40 da apostila. Por favor, copiando. Bom dia, hoje é 30 de junho, vamos anotar a nossa pauta, Ok, vamos lá, anotando. Vamos lá. Vamos lá. Tchau. 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 Vamos lá. Todos copiaram. Tchau. 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 Então, vamos lá. Por gentileza, as tarefas para a correção. Vamos lá, por favor. Página 36 da apostila. Era a leitura, na página 36, sobre o que a professora havia dito, né? E agora, o exercício 13 da 37. Observe que entre as palavras compreensão e conteúdo, foi utilizada uma preposição. Que preposição é essa? É a preposição do. O do, qual é? É a preposição de, mais o artigo o. Pode colocar isso entre parênteses para vocês lembrarem. Tá? Porque, na verdade, a preposição é o de. Quando juntou o de mais o o, houve uma contração e aí formou o do. Tá vendo? 14. Considerando a explicação do quadro ao lado, registre. Ah, o termo regente. Qual é o termo regente da oração? Após a compreensão, o aluno ficou mais tranquilo. Qual é o regente? Ficou compreensão e termo regido do conteúdo. Olha lá. Como você deve ter notado, a palavra compreensão, para ter sentido completo, precisa de um complemento. Veja como ficaria a frase sem esse complemento. Após a compreensão, o aluno ficou mais tranquilo. A pergunta que logo nos vem à mente é, compreensão de quê? Essa ligação entre a palavra compreensão e seu complemento do conteúdo está relacionada à regência nominal. Regência nominal consiste na relação entre os nomes. Substantivos, adjetivos e adverbos e seus complementos. Essa relação se estabelece por meio de uma preposição e envolve dois termos. O termo regente, que rege, comanda o complemento. E o termo regido, que é comandado pelo regente. Tem o medo do escuro. Tem o medo do escuro. Olha lá. O medo. Medo é o quê? É aquilo que comanda. Por quê? Tem o medo. Medo do quê? Do escuro. Do escuro é o meu termo regido. É o que é comandado pelo meu termo regente. Então, tem o medo. Opa, medo é o que vai mandar. Então, ele é o regente. Quem receberá a influência desse termo regente? Ah, do escuro. Então, do escuro é o meu termo regido. Então, termo regente é o que comanda o complemento. E termo regido é o que é comandado pelo regente. Alguma pergunta? Alguma dúvida nessa explicação? Então, o fragmento ou a parte do complemento que tem a preposição com o complemento, eu denomino termo regido. Aquele que está mandando é o termo regente. Ok? Alguma pergunta? Não? Então, voltando lá. Considerando a explicação do quadro ao lado, registre. Qual é o termo regente? Responsável. Olha lá. Após a compreensão, o aluno ficou mais tranquilo. Compreensão? Compreensão. Compreensão. Após a compreensão do quê? Do conteúdo. Então, do conteúdo é o regido. Quem mandou foi compreensão. Quem recebeu foi do conteúdo. Ok? Ok, Sofia? 15. Leia essa outra frase. Ele é responsável por todo este setor. Transcreva a preposição do trecho anterior e identifique a palavra que a exige. Qual é a preposição? Por. Por. E qual é a palavra que exige essa preposição? Responsável. Responsável. Certinho. Pronto. Como que ficou a letra B da 14? Do conteúdo. Cadê você, Luísa? Vou ligar a câmera. Peraí. Peraí. Então, vamos lá. Agora, o exercício número 16. Você deveria completar os espaços com preposições ou contrações. D mais O. Do. D mais A. Da. Por. Per mais O. Igual pelo. Relacionadas à regência nominal. As quais foram retiradas do trecho em questão. Como o ódio viralizou no Brasil? Nos últimos 11 anos, quase 4 milhões de denúncias relacionadas. A. 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 Crimes de ódio na internet foram recebidas. Pela. Pela. Central Nacional de Denúncias de Crimes Cibernéticos. Isso significa que, por dia, pelo menos 2,5 mil páginas contendo evidências. Contra. Crimes como nazismo, neonazismo, intolerância religiosa, homofobia, incitação de crimes. Contra. Contra a vida, maus tratos e animais e pedofilia foram denunciadas no Brasil. Mas não é esse o dado que mais surpreende. Em 2016, o número de denúncias ultrapassou 115 mil. Enquanto em 2017, despencou quase pela metade, para pouco mais de 60 mil. No primeiro ano da série histórica, 2006, o total de denúncias ultrapassou 350 mil. O que demonstra uma banalização do ódio nos últimos tempos. Ok? Perguntas? Não? Então, dando sequência à nossa pauta. Agora, na página 26 do nosso CA, por favor. Professora, a tarefa não era a página 36 a 39 até o exercício 20? Quer dizer, a página 40? Não era a 36 e a 37? Eu anotei da 36 a 40 até o exercício 20. Agora eu ainda estou ganhando. Não, é porque essa explicação da 38 ou 39 e 40, a professora não realizou. Estou pronto. Então, 37. Depois você certifica. A tarefa é 38 a 40 da apostila. Sofia, que você não arrumou a pauta, a professora pediu para arrumar a antiga área da página 36 a 40 até o exercício 20. Isso, no finalzinho da aula, a professora fez essa solicitação, né? Mas tá jóia. Pelo menos você estudou. Né? Então, vamos lá? Complemento nominal. Nós, na última aula, vimos regência nominal, agora complemento nominal. Vocês estão observando que nós estamos falando sempre de nomes nesses últimos conteúdos. Né? Nominal vem de nome. Então, vamos lá. Complemento nominal é o termo sintático que completa o sentido de nomes. Isto é, substantivos, adjetivos e adverbos. Substantivo. A mulher tinha fé em Deus. Vejam só. Fé é o substantivo. Substantivo em quem? Em Deus. Próximo, adjetivo. Joaquim se mostrava alheio ao problema. Alheio é a característica. Tá? E alheio a quê? Aos problemas. Ao problema, no caso, né? Adverbio. Todos votaram contrariamente à proposta. Contrariamente, é um adverbio. E o complemento deste adverbio é a proposta. Então, vocês observem bem. Que sempre um nome, né? Ele possui o seu complemento para ele ter um sentido. Porque se eu falasse assim, a mulher tinha fé. Tá, eu sei o significado de fé. Mas ela tinha fé no quê? Fé em quem? Não é? Então, para eu ter sentido destes nomes, eu preciso de um complemento. Complemento. Todos votaram contrariamente. Contrariamente ao quê? Então, eu preciso de um complemento para que essas palavras que nós as denominamos de nomes tenham sentidos. Por isso que nós chamamos de complemento nominal. Tá bem? Alguma pergunta neste primeiro item que a professora explicou a vocês? Não? Vocês observam aí que o que está ligando o nome ao complemento? A palavra principal do complemento. É qual termo da gramática? Preposição. Preposições. Então, eu não posso deixar esquecer o que são preposições. Tá bem? Então, dando sequência. É normal confundir adjunto adnominal com complemento nominal. Quando aquele é representado por uma locução adjetiva, preposição mais substantiva. Assim, é preciso considerar. Um, o complemento nominal. Só um pouquinho, gente. Vamos lá. O complemento nominal completa o sentido de um nome transitivo. Ou seja, um substantivo abstrato, um adjetivo ou advérbio. E o adjunto adnominal acompanha somente o substantivo concreto. Então, vejam só a diferença. O adjunto adnominal, ele acompanha. E o complemento nominal, ele completa o sentido. Olha o exemplo. Todos os alunos tinham muito carinho pelo professor. Todos os alunos tinham o quê? Muito carinho. Então, vejam só. O carinho é o meu substantivo abstrato. Todos os alunos tinham muito carinho. Por quem? Pelo professor. Pelo professor, ele nos mostrou por que que os alunos sentiam carinho. Então, ele complementou o sentido do carinho. Diferente do segundo exemplo. Os livros de aventura são muito procurados. Se eu falasse os livros são muito procurados. Ótimo! Eu saberia que poderia ser qualquer tipo de livros. Mas ele deu ali, ele colocou um complemento para acompanhar o sentido do meu substantivo concreto. Tá? Então, olha só. Os livros de aventura são muito procurados. Vocês observam a diferença de quando ele complementa e de quando ele apenas acompanha. Tá? Alguma pergunta neste primeiro item? Larissa, cadê você? Oi, Promo. Minha internet caiu. Ok. Larissa, alguma pergunta? Número 2. O complemento nominal funciona como alvo da ação representada pelo substantivo e o adjunto adnominal funciona como agente. Olha só o exemplo. A resposta ao povo prejudicou a imagem do governo. Vejam só. A resposta. A resposta a quê? Ao povo prejudicou a imagem do governo. Observem aí que resposta está como complemento. O ao povo, ao povo, ao povo é o complemento da resposta. Quando nós temos este termo, nós chamamos, nós falamos, né? Que é o alvo, a resposta. A resposta é o alvo. De quê? Do povo. Tá bem? Então, quando isso, nós chamamos de complemento nominal. Próximo exemplo. A resposta do governo não agradou ao povo. Olha só. Agente é um adjunto adnominal do governo. Tá? Do governo é o agente. É um adjunto adnominal. A resposta do governo. O que nós estamos falando? Nós estamos falando do agente. Daquele que, no caso, deu a resposta. Forneceu a resposta neste item. Certo? Alguma pergunta? Nono ano? Não? Por enquanto, né? Mas quando a gente começar... Por enquanto, não. Gente, eu estou sentindo falta de vocês conversarem comigo. Professora. Não, tá tudo ok. Entendi. Pelo menos isso, pra eu já ficar mais confortável. Tá tudo bom. Oi, Richard. Tá tudo ok. Até agora. Tá tudo ok. Cadê você? Eu quero ver você. Calma aí. Já ligo a câmera. Estou só arrumando o bagulho. Richard é Richard. Ok, professora. Tá. Então, vamos lá. Dando sequência. Larissa. Tá tudo bem? Tá. Então, leia para mim, por favor, no número 1. Larissa. Pronto. Tá em que página? Tô muito perdida. Nós estamos na 27 do CEA. Obrigada, Prô. Quer que eu leia, Prô? Pode ler. Vai, Larissa, pra gente ler. Transforma em... Depois é você, tá, Felipe? Tá. Transforma em substantivos os verbos transitivos a seguir conforme o modelo. Construir o edifício. Construir o edifício. Nós temos que transformar em substantivos os verbos transitivos. Eu tenho um exemplo. Construir o edifício. Construção do edifício. Letra A. Gostar de música. Como que eu transformarei este verbo? Gostar de música em substantivo. Gosto pela música. Então, vejam só. O gostar, ele terá que ser transformado em substantivo. Todos os verbos que estão aí na sua forma infinitiva, deverão ser transformados em substantivos. Próximo exemplo. Confiar em você. Confiança. Confiança em você? Confiança em você? Confiança em você. Letra C. Investir em ações. Investimento. Investimento em ações. Muito bem. Eu acertei. Viu só? Parabéns. Necessitar de doações. Necessitando de ações. Necessidade de doações. Necessidade. Subiu pra cabeça, professora. Não, mas é porque você está compreendendo o conteúdo. Está caminhando. Não é? Sim, senhora. Muito bem. Combater o racismo. Combatendo o racismo. Não, vejam só. Eu não quero verbo. Eu quero substantivo. Combatendo é um gerúndio. Pró, como ficou a D? Só um pouquinho. Combater o racismo. Como ficou? Como ficou? Como foi, Richard? Combate? Não sei. Eu ia falar combate. Combate ao racismo. A letra D ficou necessidade de doações. Obrigada. De nada. F, expor argumentos. Exposição de argumentos. Exposição de argumentos. Vocês estão observando que o verbo, na sua forma infinitiva, ele está sendo transformado em substantivo. Buscar respostas. Busca pelas respostas. Só a preposição que não está correta. Busca da resposta. Por respostas. Busca por resposta. Ou busca de resposta. Discutir o assunto. Discussão do assunto. Discussão. Do assunto. Sobre o assunto. Professora, você poderia repetir? Aê? Aê? Combate ao racismo. Agora, Felipe, pode ler o número 2, por favor. Obrigado. Leia os pares de frases e explica a diferença de sentido entre elas. Não aceito acusações de meus professores. Não aceito acusações. Não aceito acusações. Não aceito acusações. Não aceito acusações.